Guerreiros em Debate Dizem que somos loucos da cabeça Amamos o cruzeiro que interessa O mundo inteiro temer a alícia negra Seremos campeões e não se esqueça o grande Boa noite ouvintes do Guerreiro dos Gramados 21 horas e 16 minutos horário de Brasília Começa agora mais um Guerreiros em Debate Programa especial que é feito de torcedor para torcedor Onde a torcida pode parar, pensar e refletir Sobre o que acontece no maior clube de Minas Gerais O Cruzeiro Esporte Clube Clube que é tetracampeão brasileiro Tetracampeão da Copa do Brasil Bicampeão da Libertadores E não menos importante Líder do Campeonato Mineiro Antes de começar o programa Vale lembrar que para participar Você pode ir lá pelo Facebook Na fanpage nossa Facebook.com.br Guerreiro dos Gramados E comentar no postzinho que foi ao ar Às sete e meia da noite mais ou menos Você comenta lá e a gente vai lendo Durante o programa Você também pode participar pelo Twitter Usando a hashtag Rádio GDG Aí você pode usar, escolher Usa no começo, no meio ou no fim do tweet Não importa Sua participação vai estar aí registrada E a gente vai estar lendo Conforme for preciso Como vocês podem perceber Hoje o programa tem um apresentador diferente Aqui quem fala é o Sidney Jr E tem uma missão difícil Impossível De substituir o insubstituível João Henrique Castro Que foi ver um show aí Daqueles, né pessoal Tem o pessoal aí da bancada Que já vou apresentar Hoje tem aqui comigo O Pedrinho E o Tales São meus colegas aí Da equipe do Guerreiro dos Gramados Também colunistas Então o recado já está dado E eu gostaria de abrir um Ah, antes Já ia me esquecendo Mandar um abraço Para a direção aí Do Paulo Costa Bom Vamos começar aí Por ordem alfabética Pedrinho Pode falar seus destaques aí Você achou do jogo de ontem É de terça-feira, né Hoje é quinta-feira Pode falar seus destaques aí Muito boa noite Boa noite Sidney, Tales Ouvintes da Rádio GTG Vou deixar aí o meu abraço Já Para todos do programa Especial para o João Que nos deixou hoje Para acompanhar o show Do Wesley Safadão É do, hein João? Ai, Sidney Sobre o Cruzeiro de Sidney Foi um time muito melhor, né Em campo contra O Berlândia Muitos torcedores Estavam dizendo Que ganhar do Berlândia É grandes coisas Mas Acontece que o Berlândia Tinha até então A melhor defesa do campeonato E era um time Que estava no G4 E continua no G4 Do campeonato menino, né Mas Eu também vejo O lado do torcedor Porque eu acho Que o Cruzeiro também Não fez mais Que a sua obrigação De ganhar Esse jogo Para um placar De 3x0 Que era O que o Cruzeiro É acostumado A ganhar Nos últimos anos Com esse placar De 3x0 Então eu acho Que Foi uma partida melhor O Cruzeiro Foi um time mais compacto Era o que a gente Vinha cobrando, né O Cruzeiro Eu tive Até uma evolução Depois da partida Contra o América Mineiro Mas depois Da partida seguinte Ao jogo Contra o América O Cruzeiro Foi muito mal Regrediu E aí a gente Acabou perdendo A paciência Com o David Aí Houve toda aquela História Da reunião Do David Com a diretoria Depois do Senna Do final Do Teve algumas noites Em claro Mas parece Que as noites Em claro Do David Fizeram efeito Na terça-feira Passada Porque o time Foi muito melhor Criou muito mais oportunidades Atacou muito bem Teve gol De bola parada Do Bruno Rodrigo Teve gol De pênalti Do Lucas Romero O gol Do Ariel Cabral Um gol Muito interessante Também Mas Eu Continuo colocando Em dúvida Porque foi a primeira Na sétima rodada A primeira Apresentação Boa Digna De Cruzeiro E o clássico Está chegando Não sei se O time do David Vai continuar Apresentando esse futebol Que apresentou Contra o Uberlândia E é uma coisa Meio incerta A verdade é que Com a demissão Do Marcelo Oliveira O torcedor Já fica Até que A pressão aumenta Sobre o David Isso ficou muito Eu gostaria de lembrar De lembrar Novamente Para participar Vocês podem fazer Como o Louco Arroba Louco Celeste Que usou A hashtag Rádio GLG Falando que Anota 7,5 Que ele acha Que ele acha Que está De bom tamanho Isso se refere A uma Das nossas Enquetes A gente Já está Meio tradição Da gente Todo programa Tem várias Enquetes Para acessá-las Para ver Quais são Você vai lá No Twitter E digita Hashtag Enquete GDG Aí vai aparecer Todas elas E você vai Voltando aí Para poder comentar Você usa A hashtag Rádio GDG Bom Vamos lá Primeira Enquete Que nota Você dá Para a atuação Do Cruzeiro Contra Uberlândia Na terça Por enquanto 68% Está votando A nota 7 As opções São nota 10 7 4 Ou 0 E O 0 Tem gente Que votou Olha lá 1% Aquele 1% Vagabundo Enquete Número 2 De hoje Está a pergunta Você acha Que o time Evoluiu Em relação Aos jogos Anteriores Comente Usando a Hashtag Rádio GDG Aí a maioria 59% Votando Que evoluiu Pouco Bem seguido Depois Diz Que evoluiu Muito E Tem as opções Também Não Que o time Manteve E 1% De novo Aquele 1% Vagabundo O pessoal votando Que não Que regrediu Esse pessoal Deve ter visto O jogo Inclusive Na minha opinião Eu acredito Na opinião De muita Gente Que realmente O time Jogou bem Ainda não Está naquela Naquele primor Naquela forma Física Excelente Para dar um show De bola Mas Inegavelmente O time Melhorou bastante Vamos dar sequência Aqui Enquete Número 3 Algum Maior Responsável Pela atuação Do time No último jogo As opções São Sim Jogadores Sim Torcida Sim Treinador Ou não Não tem Algum maior Responsável Que todos São responsáveis Pelo Ótimo Resultado Seguindo aí Número 4 Após a atuação De terça Você acha que o time Vai Melhorar Se manter E orar Novamente Ou não sabe A maioria Voltando aí Achando que o time Vai melhorar E A enquete Número 5 De hoje Pergunta Sobre A escalação Ou não Do palmeiro Que Quem assistiu o jogo Ou leu depois Pode Estar sabendo Que ele Recebeu o segundo Cartão amarelo E ele está pendurado Quer dizer Se ele tomar Mais um amarelo Ele fica de fora Do próximo O próximo jogo Vai ser contra o Vila E o outro Vai ser contra o Atlético Mineiro E a enquete Se diz respeito A isso Devido ao jogo Contra o Atlético Mineiro David deveria Poupar Romero Contra o Vila 52% Está votando em sim 38% Está votando em não 6% Tanto faz E 4% Não sei Bom Eu vou deixar A minha opinião Antes Vamos Fizer a sequência Abrir espaço Também Para o Tales É um integrante Novo Da equipe Dos gramados Seja bem-vindo A equipe Tales Seja bem-vindo Seja bem-vindo Também Ao programa Primeira participação Sua E pode fazer Seus comentários Sobre o jogo De terça-feira E se você achou Ponto positivo Negativo Está aí O microfone está aberto O espaço é seu Pode mandar ver Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Pedrinho Torcido cruzeirense Na verdade O Cruzeiro Ele se impôs Em campo Na terça-feira Foi o primeiro jogo Que o Cruzeiro Se mostrou Como um time grande Que jogou O David Teve sim Sua parte Sua contribuição No jogo Acho que o Cruzeiro Ele O que faltou Nas outras Jogas Nos outros jogos O Cruzeiro Teve Na terça-feira Foi um time Guerreiro Um time Que Que Se mostrou Cansado No segundo tempo Que Começou ali Já abrir a boca De novo O jogador Começou Meio sem ritmo Ainda Não sei Que não Falta trabalho No Cruzeiro Acho que tem que Seguir assim Acho que foi um ponto Para ganhar confiança O Cruzeiro ganhou Do time que tem A melhor defesa Do campeonato Primeiro Cruzeiro que tinha Um dos piores ataques Conseguiu fazer Três gols Nesse jogo Acho que foi É o jogo Foi o que o Cruzeiro Precisava Para começar A deslanchar Deixando Minha opinião Já sobre O Romero Que foi um jogador Importantíssimo Na terça-feira Acho que deveria Ser poupado sim Contra o Vila Para jogar Contra o Garza Acho que Caiu muito bem Pela direita Destacar também Que o Cruzeiro Voltou Voltou com o seu jogo Aéreo Ali no cruzamento Bruno Rodrigo Voltando a fazer gol Teve uma jogada Um pouco antes Que o Manuel Tirou a bola Do Bruno Rodrigo Acho que tem tudo Para seguir Com o time forte Não sei se com o David No comando Ou com o ordenador Mas eu acho Que o Cruzeiro Tem sim chance De brigar Pela Copa do Brasil Ou pegar uma vaga Em um G4 No Brasileiro É Falar que o time Tem chance Pela Copa do Brasil Por exemplo É realmente O futebol Que foi apresentado Na terça-feira É Tem um ânimo Tanto que Boa parte Pelo menos Por enquanto Na enquete Está votando Que o time Melhorou E Que tem Tendência Esperança Que o time Continua Evoluindo Eu já venho Falado aí Nas redes sociais Pelos Whatsapp Da vida Vem comentando Que A gente tem que Analisar Friamente A gente tem que ver Tentar ver Sem paixão Uma coisa Que é difícil Mas Pelo que eu Estava olhando Dos jogos E tal Eu tinha Até que estava evoluindo Mas era Uma evolução Muito lenta É Aquele tipo Aquele tipo De evolução Que Você Olha Assim Você tem que Analisar muito Para conseguir Achar A evolução Do time Tipo Procurando um chifre Em cabeça de cavalo Menos Mas era Algo Decidivo A gente Tinha que Fazer um esforço Para ver A melhora Do time Mas É O último jogo O time Já Deu uma melhorada Boa Já O David Usou um esquema Parecido Com O Do ano Passado O Romero Foi o craque Do jogo Não sei se vocês Concordam Se o ouvinte Também Concorda O Romero Participou Demais Do jogo Foi Aquela peça Importante Na saída De bola O cara Praticamente Inquensível Ali no Meio E Voltando Já adiantando Na enquete Na minha opinião Não tinha que poupar Ele O importante É Jugar bem Ganhar Entornamento Eu até brinco Com a galera E O jogo Contra o rival Local É apenas um jogo Na prática Acaba sendo Porque vale Os mesmos Três pontos E O mais importante É O time Ganhar Consistência A hora que O time Consegue encaixar Aí E a galera Pede pra tirar O cara Que foi importante Por causa De um jogo Que vai ter Mais a frente Aí Eu não concordo Muito não Até porque O Vila Nova Sempre Costuma Complicar Pro Cruzeiro Aliás Na maioria Dos adversários Se vocês repararem Aí Pelo menos Eu reparo Que O América Por exemplo Pede pra Muito time Mas chega Contra o Cruzeiro Mas joga a vida Na Série A Aí Tem Os times Menores Saco de pancada De todo mundo Chega contra o Cruzeiro Joga aquele futebol Aí você fala Nesse campeonato Aí Dá pra ter Dá pra ter Um nível maior Mas é complicado Isso aí Bom Eu já vou Dando um pulinho Aqui no Facebook Mandar um abraço Para os internautas De lá Que estão Interagindo com a gente Fabiola Rogério Wilfim Renan Obrigado Pela Participação Pela Moral Que vocês estão Dando aí Pra gente A rádio É de cruzeirense Pra cruzeirense Na rádio Usando aí A hashtag Rádio GDG Temos aí Participação Do Acácio E comentando Também Uma das enquetes Falando que O treinador Teve ótima Atuação Alterando O esquema Tático É Realmente A gente tem que Reconhecer Que dessa vez Ele acertou E Ele comentou O Paulo César Comentando Sobre o O Romero Poupar ou não O Paulo César Tá falando Que não deveria Poupá-lo Porque esse time Que aparentemente Se encontrou Contra o Berlândia Precisa adquirir Conjunto É o que eu Acabei de falar Mais ou menos O que eu acabei de falar O time tem que Fortalecer Aí O Enclasamento E É isso aí Galera Agora eu vou Passar a bola Para o Pedrinho E Não sei se você É da turma De Hashtag Fora David Ou se é da turma Do Vamos dar um Tempinho Para o David Mostrar Serviço Gostaria Pedrinho Que você Desse a sua opinião Com esse resultado Você acha que a chance Do David sair Aumenta Diminui O que o David Tem que arrumar no time Para poder Melhorar ainda mais Bom Cid Eu acho que a vitória Não muda O status Do David Para mim Na minha opinião Continua a mesma coisa O que o David fez Foi conseguir Uma vitória Que para mim É absolutamente Normal O Cruzeiro Ele deveria sempre Ganhar Fácil De adversários Do campeonato Mineiro Tudo bem Que o futebol Evoluiu Que os times Estão jogando Mais organizadinho Mais fechado Mas para mim O Cruzeiro É um time Que tem A obrigação De ganhar E ganhar De forma Convincente Nesses times Do campeonato Mineiro Eu lembro Que o Cruzeiro Do Wagner Mancini Conseguia Ganhar No campeonato Mineiro E até bem E o David Foi conseguir isso Apenas na sétima rodada O que me assusta E muito Eu fui Da turma E Pedi a paciência Mas para mim Depois do jogo Contra o América Mineiro Que o Cruzeiro Mais regrediu E É Ficou melhor Depois disso Eu perdi Um pouco a paciência Com o David Eu acho que Demorou demais Para arrumar O time certo E aí Foi preciso Uma pressão Da diretoria Aquela insistência Pelo Sanchesminho No meio campo Aquela coisa Que evita Mas Para mim Esse resultado Contra o Uberlândia Não tira a pressão Sobre o David E realmente A gente vai ver O que vai acontecer É no clássico Eu lamento muito Que a diretoria Tenha que esperar Esse tempo todo Para tomar uma providência Porque Eu acho que Está muito claro Que até o O próprio João Aqui Nosso companheiro Também Já apresentou Já falou isso Que O tempo do David Já está contado A verdade é essa A gente tem aí O nosso diretor De futebol Falando em contratações Falando Em planejamento Para 2017 Mas Eu acho que O Cruzeiro Deveria tomar Uma atitude Em relação ao David Já mesmo Pensando nesse Planejamento Em 2017 Porque Se a diretoria Tem A intenção De fazer Contratações Para o campeonato Brasileiro E tem um treinador Que é o David Por enquanto Então o David Certamente Vai participar Dessas contratações E se depois O David Não ficar Aí vão ser As contratações Do David A gente teve isso Recentemente As contratações Do Luxemburgo O Menezes Nem sabia o que fazer Com as contratações Do Luxemburgo Mas Eu acho que A não ser Futebol Clássico Eu digo que Clássico A gente nunca Espera nada Do Clássico Ou espera tudo Não tem favorito Mas O Cruzeiro Eu acredito Eu falo Que o Clássico É um divisor de águas Mas também Não duvido Que o David Que possa ganhar Esse Clássico No emocional Por exemplo E aí O Cruzeiro Embalar Eu já disse isso No Twitter A galera Achou um absurdo Mas Pra mim mesmo O tempo do David Já deu Filho Eu também Já perdi paciência Com o David Inclusive A partir do A partir não O tempo todo Aí Já perdi paciência Mas Aquele negócio Se tem que A diretoria Resolver Efetivar o cara A gente Tem que dar Concordando ou não A gente tem que dar Um tempo Pra ele Mostrar serviço Tendo currículo Ou não Independente de qualquer coisa Concordando ou não A gente Tem que dar O tempo Pro cara Mostrar serviço A gente não pode Como é que fala Não pode dar Um conceito Pré-estabelecido Sobre o cara Só porque Ele não fez Nunca Trabalhou de técnico Apesar que Ele era auxiliar Atuante No time O time treinava Já no ano passado Ele tava lá em cima E tal Mas aí Uma vez que Foi efetivado A gente tem que Dar o tempo Pra ele Mostrar serviço A partir Dos últimos jogos Eu acho que Foi contra o América Principalmente Aquele jogo Foi complicado Eu também critiquei Eu sempre critico Ele O que faz errado O critico Se acerta De elogia Pode ficar Perseguindo Também Acho que isso é errado Mas A atitude Dele Principalmente Na entrevista Em algum Um ponto Ou outro Ele até Tava certo Mas As outras partes Todas lá Soam como Arrugância Porque ele não Tá pressionado Que É líder Do campeonato Primeiro E etc Mas Como eu também Comentei Esses dias anteriores Ele usou O time reserva Como todos nós Já sabemos Contra o Atlético Paranaense E O time Surpreendeu Quem diria O time Surpreendeu Todo mundo Aí sim Fomos surpreendidos Novamente Aquele jogo E aquele resultado Da forma que foi Conquistado Com virada Em cima Do Atlético Paranaense Foi Muito importante Para o time Ganhar uma coisa Que eu sentia Que estava faltando Que era Confiança Você via Que os jogadores Não tinham confiança Dava o passo Mas não tinha Confiança No próprio companheiro Ou em si mesmo Na hora de dar o passo Ele não movimentava bem Aí já chegou Esse último jogo Com mais confiança Os jogadores Já Com o tempo Também Entrosando E Ele já tinha Mais confiança Quer dizer O jogo Fluiu Com mais facilidade Eu gostaria De ouvir a opinião Do Thales A respeito Do tema Polêmico David Acho que Ele está com Dias contados Também Eu sou contra Isso aí Porque A princípio A gente não tem Nenhuma data Para falar Dez Nove Ou Contar Regressivamente Então Dias contados Não Mas a saída dele Assim como Qualquer outro Mais cedo Mais tarde Vai sair Tem Indo bem Indo mal Daqui um mês Um ano De qualquer jeito Vai sair Mas enfim Thales Você acha que O David está aí Com dias contados Acho que Tem que sair Antes do brasileiro Você acha que tem Que dar o tempo Qual a sua opinião Sobre a permanência Ou não Do Do Grande treinador David A gente teve um Probleminha aqui Com Com o microfone Do Thales Bom Vamos então Dar continuidade O Thales caiu Primeiro que o David O Thales caiu Primeiro que o David Não Mas o David Ele está Incaível Igual o Cruzeiro Cai todo mundo Cai a Dilma Cai todo mundo Cai o drone Que levou o Fantasma Outro dia Mas o David Não cai Mas com esse resultado E o time Melhorando Eu acho muito Muito difícil Mesmo se aparecer Algum nome Algum técnico Renomado No mercado Vamos por Flamengo Demite Munici Eu acho que Até porque o Cruzeiro Não está com a situação Financeira Para poder estar gastando Muito Mas eu acho que Independente Independente do resultado O David Eu acho que vai ser mantido Eu não sei se for Sei lá Fizer algum Verchame Contra o jogo Contra o rival Local Ou chega Ou não consegue chegar Na final Alguma coisa assim Mas Eu a princípio Pelo que eu vejo Da diretoria Não deve mudar muito O panorama Para os próximos jogos E vocês comentarem Eu vou preferir Pois é Bom Vamos dar sequência aqui Como eu já falei Para poder participar Da rádio É só Usar a hashtag Rádio GDG Aí a gente vai estar lendo Alguns comentários Não todos Aqui não tem censura Não Mas É isso aí Bom O Thales parece que Está de volta Vamos ver aí O Thales está me ouvindo? Está tranquilo? É Deu um probleminha técnico Com o microfone Porém Tudo certo agora É Estou só Estou tranquilo e favorável Aqui Só Não está com o David No comando Só contra o David Eu apoiei no início Mas depois A partida contra o Fluminense Eu acho que Não dá mais não Não dá para continuar com ele A cada jogo que se passa Vai perder tempo Acho que já está na hora De correr com o David Porque Ter colocado o David Eu acho que foi Foi um erro da diretoria Acho que não dá para continuar Com ele mais não É Curioso né Você citou aí O jogo contra o Fluminense O João também já Falou nos programas anteriores aí Eu também tenho dito Aquele jogo foi Na minha opinião Um dos melhores Talvez o melhor Até então Até o último jogo Havia sido o melhor Do Cruzeiro Na parte ofensiva Na parte defensiva O time deu muito espaço Foi aquela Tragédia toda O árbitro Forçou a barra Para marcar pênalti Do Fabiano Que não deixou de ser Teve falhas individuais Do Manuel Que acabou prejudicando O rendimento da equipe Até o Fabio Que não está falhando muito Mas naquele jogo Falhou também E aquele jogo Foi bem ativo Mas é normal também Essa desconfiança Em cima do treinador Que nunca trabalhou De treinador mesmo Já trabalhava Nos bastidores Nos treinamentos No dia a dia Desde a época Do Luxemburgo Na época do Luxemburgo Inclusive Era ele Que dava os treinos O Luxemburgo Nem ficava Na beira do campo Era praticamente O David mesmo Que dava os treinos Naquelas preciosas Duas horas diárias De treino Que eram feitas Após três e meia Da tarde Quatro horas Enfim Vamos seguindo Então O programa O próximo Compromisso Do Cruzeiro Vai ser No domingo O jogo Vai ser No Mineirão O Cid Celeste A China Azul Trabalhar Tem que marcar presença Como sempre Tem que Pelo menos Um 20 mil Eu acho que Dava pra pôr O time aí Mostrou Que está reagindo O treinador É contestado Mas a gente Tem que Ir lá Dar um apoio Principalmente O pessoal Da região De BH Fazer um esforço Pra poder ir no jogo Dar uma moral E Esse jogo Tem atrativo Tem as barraquinhas Que estão de volta Se não me engano Está na esplanada Ainda não fui lá Com as barraquinhas As barraquinhas voltaram No último jogo Era sorte E também vai ter Um evento Bacana Que é o aniversário Do Raposão Que é o nosso mascote Se não me engano A partir de uma hora Uma e meia da tarde Lá na esplanada sul Vai ter show Lá da Orquestra Celeste Orquestra É Orquestra Celeste O nome do grupo Lá Que faz o show Dos eventos Do pessoal do marketing O pessoal está realizando E a gente vem Dando RTs Só quem segue O nosso portal No Twitter Pode ficar bem informado Sobre esses eventos Então Aí o jogo Vai ser contra O Vila Nova O Vila Nova Está na Terceira Posição Do campeonato Está com 13 pontos E fez a mesma Quantidade de gols Que o Cruzeiro Mas ele sofreu Mais gols Que a gente Também Qualquer um Do campeonato Seria A gente tem a melhor Defesa Mas enfim Vai ser Essas três rodadas Contando com a Última É a prova Seria a prova de fogo Do Cruzeiro Do campeonato Porque ele enfrenta Os concorrentes Direto ali No G4 Dos quatro primeiros Para classificar Para a semifinal Ele enfrentou O Berlande Que era o quarto E ainda é Mas se perdesse O Berlande Seria o líder Hoje Hoje não Domingo Ele vai enfrentar O Vila Nova No Mineirão O Vila Nova Está com 13 pontos O Cruzeiro com 17 Então se perder Não vai ser ultrapassado Pelo Vila Nova E no outro domingo Domingo de Páscoa Ele vai enfrentar O Atlético Mineiro E aí vai Praticamente Vai definir O posicionamento Entre os times Ali em cima Na tabela E aí eu gostaria De saber Do Pedrinho Qual que é a expectativa Para o jogo Contra o Vila Nova Você acha que o time Vai jogar bem Qual seria a sua escalação Ideal Se manteria Que o David Fez no último jogo E é isso aí Pedrinho Pode falar aí Sobre o que você espera Para o jogo Contra o Vila Nova Domingo Vocês Eu e a torcida inteira Estamos esperando Repetir a escalação Para dar frequência Ao time Que venceu bem O Berlândia E que o Cruzeiro Apresente no mínimo O mesmo futebol Que venceu Na vitória Contra o Berlândia O Cruzeiro Não pode mais Ficar instável No campeonato Porque se Tem um resultado ruim Contra o Vila Nova O próximo jogo É o Clássico O Clássico Vai ser no Independência Não vai ter torcida Dividida E o jogo Agora mudou Para 11 horas Da manhã Então aí está Tudo mais ou menos Contra o Cruzeiro Mas a expectativa É que o Cruzeiro Continue evoluindo Em seu futebol Tanto Na jogada De bola parada Que o time Seja mais criativo E que tenha Mais finalizações E que continue Preferencialmente Com a defesa A melhor defesa Do campeonato O Cruzeiro Está aí Com a sua dupla De zaga Muito bem Postada Agora Apesar de que Estamos sem o Dedé Mas O Cruzeiro Está se saindo bem Na defesa Essa temporada O Fabiano Também está Numa evolução Que tem ajudado Muito o time Uma evolução Tanto defensiva Quanto ofensiva E a gente espera Desses jogadores O Fabiano O Lucas Romero Manter as boas atuações O Alisson Continuar criando mais No ataque A gente tem o Rafael Silva Que ele Passa seus gols E que as alterações Do David Continuem sendo As melhores Possíveis Em relação Por exemplo Continuar dando Oportunidades Para o Meia Alex Que é uma grande esperança Para o restante Do campeonato Tem feito Boas partidas Enquanto entra Acompanhei Esse jogador Na base Que posso afirmar Para a torcida Que é um jogador Que se bem trabalhado Se colocar a cabeça No lugar Se a torcida Tiver paciência É um jogador Que pode nos ajudar E muito E tem tudo Para ser A revelação Do campeonato Brasileiro Se o David Continuar dando Sequência Para o menino Tenho certeza disso Que o Cruzeiro Está precisando Desse meio armador E eu vejo no Alex Esse cara Enquanto o Bruno Nazário Não estreia O cara está Entrenado Na lateral esquerda É duro Mas Queria também Convocar a torcida Do Cruzeiro Está na hora Da torcida Empurrar esse time Mais Porque o ingresso Está barato Eu nunca vi Na gestão De Gilvan O ingresso No preço Tão acessível Para o torcedor E acho Que está na hora Do Cruzeiro Abraçar esse time Sem jeito É o David É o David Tentando encontrar O melhor time O Cruzeiro Se reforçou Os jogadores Estão entrando Aos poucos Então está na hora Do torcedor Também Abrir a mão E Apoiar o Cruzeiro Onde que eu assino É isso aí A torcida Sempre Corneteira Corneteira Cornetou bastante Preço De ingresso Agora o preço Está muito acessível É mais Mais em conta Que isso Não tem como Não tem como A diretoria Baixar mais O ingresso Do que já está fazendo Até porque O contrato Não permite Já até A gente criticou Várias vezes Aqui Tanto na rádio Nas redes sociais O Cruzeiro Poder negociar O setor Do Minas Arena Que era o setor Que ficava vazio Eles foram lá Conseguiram negociar Agora Tem ingresso Mais em conta Lá também É A gente quer que o time Melhor Mas a gente tem que fazer A nossa parte O time faz a parte dele A gente faz a nossa Que é poder ir No Mineirão Tem Principalmente O pessoal da região De Belo Horizonte Tem que ir lá Marcar presença Apoiar Cantar A torcida Está fazendo um show O último jogo Foi um público Mais baixo Mas mesmo assim Estava barulhento A torcida O jogo inteiro Cantando Um show de bola É uma das Com certeza Se não for a mais É uma das mais fanáticas Do Brasil Sem dúvida nenhuma Pelo menos O pessoal Que foi No último jogo Tales Eu vou abrir o espaço Para você também Poder comentar aí Sua expectativa Para o jogo de Para o jogo de Domingo Aliás Vamos fazer o seguinte Vamos mudar o planejamento Eu vou Vou ver aqui Confirmar a classificação Do Cruzeiro Falar do Sada Cruzeiro Aliás Ele jogou Ontem Quem segue O Twitter Do Guerreiro dos Gramados Pôde acompanhar Os principais Lanças O Cruzeiro Ganhou Do São José Pelas Quartas De final Da Superliga O Cruzeiro Que classificou Em primeiro De forma isolada Ele enfrentou O São José Vôlei Lá no Riachão No Riachão No Riachão Que teve Outro show Da torcida Impressionante A torcida Lá jogou junto Com o time Fez A festa Bonita Como Não só ontem Mas Durante a campanha Toda Da Superliga E não só A Superliga Também Como até o Sul-americano Que foi disputado Em Itaubaté A torcida Foi lá Marcou presença Foi um show De bola Comentarista Narrador Do jogo Tudo Cedendo Não tem o que Falar contra Tem que admitir Que a torcida Deu um show E Junto com a torcida E apoiando O Sáudio Cruzeiro Conseguiu fazer 3 sets a 0 No São José Vôlei As parciais Foram de 25 18 25 17 E 25 21 Fora o Show de bola Quem assistiu Viu O que o William Julgou Inclusive o William Foi o Eleito melhor Da partida O William Isaac O Eder O Wallace Teve um lance Que deu Parecendo uma Largadinha E Meio largadinho Meio forçado Um lance Impressionante Seria o O Barcelona Das quadras Até mais Porque o time É bicampeão Do mundo Impartível Literalmente Impartível E É isso aí Foi show de bola Lá Pode ser Qualquer competição Tem cruzeirense envolvido Ou tem camisa Do cruzeiro Ali A gente vai estar Apoiando sempre O próximo jogo Do saldo cruzeiro Vai ser no domingo Dia 20 Vai ser Às 10h30 Da manhã E Vai ter Tempo real Nosso aqui também Com Alguns O principais O principais lance Da partida A partida Vai ser Realizada Lá em São José Dos Campos Esse confronto Aí Pra quem não sabe É melhor de 3 E O Cruzeiro Venceu o primeiro Ontem E agora Vai tentar Vencer a segunda Lá Se vencer O terceiro jogo Não é realizado E Agora Se perder Se acontecer de perder Aí vai ter O terceiro jogo O terceiro e último jogo Decisivo É Em contagem Que Teve melhor Melhor campanha Na primeira fase Agora tem essa contagem Aí E Mas Na minha opinião Eu acho que o time Vai vencer tranquilo Pelo que foi demonstrado Mas lá Tem a torcida Adversária A chance que o adversário Tem pra poder Ganhar do cruzeiro É na pressão Lá no Na casa Do adversário Bom O recado Tá dado aí A princípio Eu acho que Eu não estou Esquecendo de nada É Bom Eu vou abrir Então o espaço Pro Pedrinho Poder Dar o Abraço final Aí É Deixar o seu palpite Pro jogo De domingo E Tá o espaço Aberto aí Pedrinho Pra você poder Falar É O que quiser Mas com moderação Abraço E muito obrigado Aí pela presença No programa de hoje Obrigado Cisne Bom Só Dando uma Entradinha Nessa ação Do Sada Cruzeiro Um time É um time De 2003 Do Cruzeiro No futebol Só que no vôlei E prolongado Também O Sada Cruzeiro O Sada Cruzeiro É impressionante É assim Outro É outro nível Sada Cruzeiro Quem vê hoje O jogo No Sada Cruzeiro É pra ver O Sada Cruzeiro Mesmo Os adversários A torcida Seja uma boa vitória Um bom jogo No Mineirão Que os times Estejam abertos Cruzeiro Cruzeiro Um abraço Boa noite Pra todos Galera Boa noite Pedrinho Mais uma vez Obrigado Pela participação E pelos comentários E pelos abraços Também Bom Como ele falou Como a gente Vem falando O Thales Teve um Probleminha técnico Com o microfone Dele Então Em nome dele Eu deixo Um abraço A todos E Sobre o jogo De domingo Eu não gosto Muito De dar palpite Mas Acho que vai ficar 2x0 Do Cruzeiro Porque a defesa Tá aí Se ninguém falhar Lógico Mas A defesa E o sistema Defensivo Não tem Passado aperto Quando passa Tá sabendo Lidar bem E Vamos torcer Para o time Seguir evoluindo Na minha opinião O Villanova Tem mais time Que o Birland Não que seja Muito diferente Mas É aquele mesmo nível Mas Eu acho que ainda Pode engrossar Um pouco mais O Cruzeiro Porque não deixa De ser um clássico Pra quem Acompanha A história Do Cruzeiro Antigamente Eram os principais Clássicos Do estado De BH Contra Nova Lima Enfim Deixo o meu abraço Para o Pedrinho Para o Tales Para o João Lá também Que está no show Do safadão Vou deixar um abraço Para a direção Do Paulo Costa E deixar um abraço Para a torcida Do Cruzeiro Que participou E interagiu Com a gente E ouviu A gente Dar uma moral Torcida Sente falta Principalmente Na mídia Que o pessoal Não dá muito espaço Para o Cruzeiro Que o clube merece E o clube Da grandeza Do Cruzeiro Merecia mais espaço Na mídia Mas não tem E como não tem Tem a gente aqui Para poder Estar comentando Somente do Cruzeiro Que essa rádio É de torcedor Para torcedor E para finalizar Porque eu já falei demais Siga acompanhando A gente aí Vai ter Pré-jogo Vai ter também Outros textos De nossos Colunistas Vai ter o Tempo Real Também durante o jogo Vai ter o pós-jogo Enfim Essa cobertura Que vocês Sempre acompanham Da gente E mais uma vez Muito obrigado Para quem Nos acompanha E Se você ainda Não seguiu Siga-nos Em todas as nossas Redes sociais A gente está No Facebook No facebook.com Barra Guerreiro Dos gramados A gente está No Twitter Que é o G dos gramados A gente está No Instagram Também No Instagram Também é G dos gramados Enfim Siga-nos Acompanhando E um forte abraço A todos É isso aí Galera Vamos colar Lá no Mineirão No domingo Quem puder Abraço a todos Guerreiro dos gramados Nossa torcida Nossa força Até a próxima Meu orgulho Meu orgulho Minha alegria E nada Pode descrever O sincero Imenso amor Que sinto Por você No meu peito Vou levar Pela eternidade Nunca vou Te deixar Vou contigo Onde for E jogar Vou cantar Vou torcer Faço tudo Pra te ver vencer Guerreiros em debate Guerreiros em debate Perdão Quando É assim Veja A CIDADE NO BRASIL